Música Conexão Itajubá dá início aqui ao Conexão Policial, estamos recebendo com muita satisfação, dando boas-vindas ao aspirante André, aspirante, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, obrigado. E também o aspirante Glauco, aspirante, prazer te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Conexão. E o nosso amigo, subcomandante do 56º Batalhão, respondendo agora pelo comando, o Major Sérgio de Castro. Major, prazer, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, satisfação, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, e realmente foi um prazer aço a gente poder estar junto aqui com nossos dois aspirantes, formaram aí este ano, né, na Academia da Polícia Militar em Belo Horizonte, e vieram aqui servir aqui na nossa unidade, né, em Itajubá, servir no batalhão de forma geral, e então assim, é um... Hoje é o primeiro dia que eles estão apresentando na unidade, né, então assim... Ah, é? E já trouxe pra cá? Ah, é o primeiro dia, a gente já queria apresentar eles pra comunidade, mostrar pra comunidade que estamos recebendo dois aspirantes que, logo dentro de seis meses serão promovidos ao posto, né, de segundo tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, então assim, que são jovens oficiais que sirvam, inclusive, de exemplo e de motivação pra muitos outros jovens que estejam nos ouvindo na rádio agora, que queiram se inspirar nesses dois policiais militares aqui, um futuro, uma carreira bonita, uma carreira promissora, né, então quis trazê-los aqui até nesse sentido também, né, e apresentá-los à comunidade de Itajubá e também à área do batalhão, do 5G, 6º Batalhão. É, muito obrigado, então, por esse privilégio, comandante. É uma honra, de fato, a honra é nossa. Bom, então vou começar conversando aqui com o aspirante André. E aí, expectativas, aspirante, tá feliz, vai fazer carreira boa, vai estar preparado pra fortes emoções, eu diria? Tô muito feliz, né, antes de ir pro CFO, né, pro curso de formação de oficiais, eu já era polícia, servia aqui nos 56 mesmo, trabalhava em Paraisópolis, era cabo lá, e aí depois de passar pela faculdade, consegui ingressar no CFO, né, e ficamos lá dois anos e meio fazendo o curso, e graças a Deus tive o privilégio de voltar aqui pra unidade, né, e agora como aspirante, futuro oficial, se Deus permitir, e expectativa, são das melhores, né, servir bem a unidade, servir bem a população, e dar o melhor aí pra população e pra polícia militar. Quer dizer, você tá em casa, né? Tô em casa, graças a Deus. Otávio, e até desculpa, puxando esse gancho também que ele falou, né, fez a faculdade, porque hoje, relembrando, pra quem não tem conhecimento ainda, pra ser oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, você, obrigatoriamente, tem que ser bacharel em Direito, você tem que fazer a faculdade de Direito, né, então, assim, todo oficial da Polícia Militar de Minas Gerais hoje, pra entrar, você ser formado, tem que ser bacharel em Direito. Então, a gente, imagina assim, né, busca mais qualificação, um profissional melhor preparado, mais experimentado, estudado, né, então tá aí a qualificação, né, então é interessante destacar isso também. Agora ele tem a formação policial militar, e também ele é bacharel em Direito, isso é um destaque também, né, da nossa instituição policial militar, que é patrimônio do povo mineiro. Aliás, já fica aí como aviso a todo mundo que quer fazer carreira de oficial, né, que tem que ter o curso de bacharel em Direito, e não é qualquer curso superior, não, tem que ser de bacharelado em Direito. É, pra oficial, sim, quando eu fiz, eu fui à prova em 98, né, em 97, não havia exigência, né, era segundo grau completo. Então, não tinha exigência, agora não, então agora exige, pra ser soldado da PM, qualquer curso superior, né, daí há uma diversidade de cursos superiores. Mas para ser oficial, a exigência é ser bacharel em Direito. E parabéns aí por essa iniciativa, aspirante André, de já ter sido cabo, foi batalhar um curso de Direito, formou, passou no concurso da CFO, e tá aí. Graças a Deus. Tem tudo pra ser um grande oficial. Com certeza, com certeza. Aspirante Glauco, tá feliz? Bom dia, muito feliz. Foi um sonho realizado, ter passado no concurso CFO. Eu ingressei na Associação da PM em 2002, tenho 19 anos de polícia, eu era cabo também. E também fez a mesma coisa? Mesmo o trajeto do meu amigo André, a gente se viu junto lá no CFO lá, dois anos e meio, curso muito exaustivo, muito cansativo, mas é muito produtivo e proveitoso, assim, que a gente tem a alcançar pela carreira policial militar. É uma instituição excelente, uma excelente, dá oportunidade pra todo mundo, e eu sou prova disso aí. É muito diferente de ser cabo? Você tem a diferença de preparo? São responsabilidades distintas. Mas as emoções são as mesmas, né? A hora de pegar lá, vai todo mundo. Não quer saber de um patente. Isso é muito legal. Comandante, mas eu gostaria que a gente falasse sobre essas últimas ocorrências, nós estamos aí com um policiamento especial, em função de horário diferenciado, o que nós temos de ocorrência? Felizmente, no final de semana, foi bastante tranquilo, eu deixei até com o André e com o Glauco, eles vão apresentar aqui cada uma, uma ocorrência e uma operação, mas ocorrência de destaque, que a gente chama os crimes violentos, né? Homicídio, estupro, roubo, isso aí não ocorreu, não teve, felizmente. E, assim, a maior presença do nosso policiamento militar nas ruas, devido aí à obrigatoriedade do lançamento da Operação Natalina, tá fazendo a diferença, né? Nós temos policiamento a pé, policiamento de viatura, as blitzes policiais, né? Através da nossa Patran, nós temos a presença da base de comunidade móvel, o policiamento de moto, patrulha, então, realmente, tem sido um policiamento diferenciado, que tem dado conta do recado, e tem mantido os índices criminais baixos. Eu até quero destacar, antes do André e do Glauco falar aqui, as duas ocorrências, as duas situações, só este ano, este ano de 2021, nós já tivemos uma redução de mais de 21% nos registros de crimes violentos. Então, o crime violento, eu só estou lembrando a comunidade, que é homicídio, estupro, é o roubo, roubo tem violência, né? Roubo a uma armada. Roubo não é furto. Não é furto, né? O furto realmente não tem violência, né? O roubo realmente a pessoa vem, ela gride, né? Soco, com faca, com arma de fogo. Ameaça, né? O furto ninguém vê o que acontece. O cara vai lá, pega um celular numa prateleira, esquecido, levou, né? Surrupeia, né? Então, assim, agora, essas ocorrências estão tirando uma redução este ano na área do nosso batalhão, que eu sempre lembro aqui, são os 15 municípios, não é somente Itajubá, 15 municípios, uma redução de mais de 21%. Então, são crimes violentos. Isso aqui não pode ser falso, não pode ser fake news, não pode ser mentiroso, porque crime violento, as pessoas registram. Não é possível que, eu não quero imaginar que a pessoa sofra aí um assalto, um estupro, um homicídio, e não registra a ocorrência. Um furto, às vezes, pode ter, não acontecer. Um acidente de trânsito, a pessoa pode ter, não registrar uma ocorrência. Agora, um assalto, um cara vai na sua cara, dá tiro, você não vai registrar o crime? Então, nós temos, é uma redução de 21%. E homicídios, os homicídios, que é a nossa principal atuação na prevenção da vida, nós tínhamos seis registros de homicídios na área da unidade, no batalhão, nos 15 municípios durante todo este ano, contra sete do ano passado. Então, nós estamos com um a menos ainda. Esperar em Deus aí também, não só em Deus, mas na ação policial, nas pessoas também. Nós temos aí, hoje é dia 20. Então, temos mais 11 dias, é claro que chega as festividades, as pessoas têm férias de Natal, têm férias de Ano Novo, a gente sabe que as pessoas bebem a mais, e por vezes também mistura bebida alcoólica com o uso de drogas e listas. Então, assim, que tomem cuidado para que até a gente não também ultrapasse essa estatística criminal. Aí eu vou deixar aqui então com o Glauco e o André, eles vão anunciar duas ocorrências aqui interessantes. Então, vamos lá, André. Então, primeiramente, só destacando mesmo a atuação dos nossos militares aqui, né, da área do 56 Batalhão. Como o Sr. Major mesmo disse, não abrange apenas Itajubá, né, são as cidades circunvizinhas aqui também que faz parte do batalhão. E destacando essa atuação, esse profissionalismo desses militares, a gente tem, eu separei aqui uma ocorrência que aconteceu no bairro Porto Velho, é um furto tentado que destaca bastante esse profissionalismo dos militares. A gente fala de patrulhamento expectante, que é aquele patrulhamento com o policial atento ao que está acontecendo ao redor dele e em todos os lugares que ele está passando, ele está observando o que está ocorrendo próximo dele, né. E nesse bairro, os militares em patrulhamento avistaram dois indivíduos, dois indivíduos próximos a uma motocicleta e esses indivíduos, quando perceberam a presença policial ali, demonstraram nervosismo e fundada suspeita, né. Os militares dessa fundada suspeita abordaram o indivíduo. Não, eles não tinham nada, apenas passagem pela polícia, mas aí, indo mais a fundo, né, demonstra mais uma vez o profissionalismo dos militares e inquietude, né, de saber qual que era a real situação da motocicleta, verificaram que o miolo da motocicleta estava rompido, estava violado, conseguiram contato com o real proprietário da motocicleta, né, que até então os meninos falaram que a motocicleta era deles, conseguiram contato com o proprietário da motocicleta e perceberam, identificaram que ali estava acontecendo um furto, que eram dois menores, né, eles estavam subtraindo aquela motocicleta ali e graças à atuação profissional dos militares ali e do patrulhamento expectante, né, mais uma vez falando, eles conseguiram perceber que ali estava acontecendo um crime. Conversaram com os meninos, chamaram o proprietário, identificaram que de fato ali estava acontecendo um crime e apreenderam os dois menores ali em flagrante delito, né, e conduziram a delegacia e recuperaram a motocicleta que não chegou nem a ser subtraída, né, foi apenas um furto tentado para... Muito legal, muito legal. E aí, aspirante Glauco? Então, a Polícia Militar, nesse final de semana, como é a máxima do final de ano, aumenta as operações policiais e, nesse sentido, a polícia realizou aí várias blitz itinerantes pelas ruas de Itajubá e obtendo um excelente resultado, assim, que foram 17 AIDS apreendidas em virtude de embriaguez e lembrando que com a festividade de final de ano, aumenta-se muito esses usos, combinação bebida e direção e, pensando nisso, em preservar vidas, a polícia intensifica esses patrulhamentos e, com isso, aí, conseguimos aí retirar, né, 16 condutores que fizeram uso de álcool e estavam conduzindo o seu veículo, lembrando que a multa para esse tipo de autuação é de R$ 2.964,70, R$ 3.000. Quase R$ 3.000. Salgado. Ela é... a punição gravíssima vezes 10, ela é bem pesada, tanto quem faz o uso, quem recusa também se utilizar o etilômetro, que é o mesmo valor, e também tivemos um recolhimento do veículo por não possuir CNH. A pessoa foi multada aí também R$ 880,41. Lembrando que, para ser considerado crime de trânsito, na alcoolemia, tem que ser acima de 0,34 miligramas de litro por alveolar, abaixo de 0,33 em mídia administrativa, que são apreensões da CNH, e nós tivemos 11 CNH recolhidos com essas blitz, e a polícia vai fazer intensificar em virtude dessa cessa final de ano, evitar... Perfeito, perfeito. Aliás, tem que lembrar o comandante Glauco, que vai ter, a partir do dia 1º de janeiro, já tem uma exigência para a CRLV, né? Sim, sim, sim. Então, mas na nossa parte, que nós estamos guardando mais orientações no nosso comando geral, que vai vir disciplinando realmente, daí nós vamos começar a liberar e vai vir orientações específicas, né? Até a nossa sessão de comunicação organizacional vai estar publicando esse material e a gente vai estar divulgando nas rádios. Agora, eu quero reforçar isso mesmo que o Glauco falou aqui das operações. A gente, nós já estamos com o policiamento, o nosso planejamento para as festividades já está pronto já há cerca de 40 dias atrás. Então, assim, que realmente, as pessoas fiquem muito atentas com a questão de uso de bebida alcoólica ou uso de alguma droga ilícita. Nosso policiamento está lá muito atuando, nós já temos um policiamento fortemente preparado para virar a madrugada, né? Do dia 31 para o dia 1º. Inclusive, aqui, os dois aspirantes já está, um vai estar no Natal, um vai estar no Ano Novo. Vamos estar trabalhando, vamos estar rodando, vamos estar presentes, realmente, para preservar a vida, preservar realmente que não aconteça nenhum tipo de crime, estaremos presentes para servir a população. Agora, assim, a gente pede que as pessoas realmente tenham calma, tenham, assim, é, assim, consciência, né? É, tem consciência, né? E não, tem moderação, né? Se divirtam realmente, se divirtam, mas tome muito cuidado, porque, assim, nós não vamos conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas estaremos ao serviço da população, tentando ao máximo possível preservar ali a incolumidade das pessoas, né? Preservar a vida, agora precisamos de contato também com a parceria da população, que realmente nos ajude, né? Para evitar um mal maior aí. Comandante, antes da gente, de entrarmos no ar, já tinham feito contato em relação ao acesso das rodovias, como é que está? Perfeito. Muito bem lembrado, você mesmo tinha me chamado até a atenção nesse sentido, fazendo contato aí com o Tenente Davi, da Polícia Doviária Estadual, ele já tinha ciência, ele me anunciou aqui que está bloqueado, né? O DENIT está fazendo novas barreiras lá lá e... A Serra de Piquete. É, a Serra de Piquete. Não dá, né? Nem para subir, nem para descer. Então, eles já estão fazendo novas notificações ali, marcações e tal, e não tem previsão de liberar. Não tem. Ainda está bloqueado mesmo, o trabalho vai ser árduo ali. Então, assim, está tudo fechado ainda. Isso é muito importante essa informação, porque havia uma previsão de que no sábado, às quatro horas da tarde, a via estaria liberada. E isso não se confirmou. Não, não, não. Não confirmou. Ainda está chegando, segundo as informações, engenheiros do DENIT, de Brasília, para fazer a avaliação do leito da pista, porque com a quantidade de terra ela pode estar comprometida. Então, comandante, mas já tem uma via alternativa? A via alternativa é sair aqui por Paraisópolis, né? Paraisópolis. Vai sair Talbaté ali, né? É a única via que até então a gente conhece. Se for para o outro lado ali, você teria que ir para, mas é bem mais longe, né? Mas teria que ir para Carmo de Minas, pegar São Lourenço, e para Passa Quarta. É mais longe. É mais longe. Então, o ideal, quem for para o Vale do Paraíba, tem que ir por Talbaté. Maravilha. Comandante, os horários estendidos continuam com patrulhamento. Sim. E para quem vai se ausentar de casa, qual é a dica da polícia? Sim, dica assim, o ideal, não deixar a sua casa com luzes acesas, não deixar, o ideal é que a gente também pede, se você já tem uma boa amizade com seus vizinhos, converse com os vizinhos, pede para o seu vizinho ficar de olho ali, ele pode, se ele ver alguma coisa estranha, ele vai ligar o 90, ele pode recolher as suas cartas, que às vezes fica a carta lá entulhada na caixinha de correio, então ele pode recolher, isso aí também, não fica aquele negócio chamando a atenção que não tem ninguém na casa. O ideal também, tem material de construção, às vezes o pessoal deixa material de construção de uma forma que sirva de escada para o infrator pular o seu muro, então você tem que tirar para dentro de casa, deixar tudo bem trancadinho, janelas, portões e tal, se tiver sistema de câmera, e tiver alarme, isso é muito bom utilizar também, que faça uso, então assim, tranque tudo o que for possível e sempre você conversar com os seus vizinhos que isso ajuda demais, e qualquer sinal, o vizinho ali vai nos acionar, então, eu acho que não, fora alguma coisa, lembra de outra coisa, um detalhe? Deixar, evitar, deixar objetos de valor à mostra, no quintal ali, chama a atenção do infrator, bem lembrado, bem lembrado, bom também, muito bom também. O comandante, então, agradeço imensamente, o senhor teve no nosso programa, trazido aqui pela primeira vez, já, os aspirantes, André e Glauco, boa sorte a vocês, sucesso aspirantes, aqui, vários, já militares, capitães, passaram aqui como aspirantes, tenentes, e, tem sido bem sucedidos, eu espero que, o Conexão dê sorte, pra vocês, e Deus os abençoe. Eu, eu, eu disse, isso aí é água viva, né, é vida nova, né, porque, assim, tem 19 anos de polícia, quantos anos de polícia? 11. 11, né, mas, eram cabos de polícia, mas agora, já são, são aspirantes ao oficial, né, não são oficiais, são aspirantes ao oficial, agora, já, já, são outras pessoas, já mudaram, já não são mais as mesmas pessoas, porque já passaram por um outro curso, outra formação, outro preparo, né, então, é vida nova, então, a gente fica muito feliz, e sempre que vem, vem, às vezes, um militar que era cabo, formou sargento, o outro era soldado e formou cabo, então, o militar chega, ele chega cheio de energia, chega cheio de vontade, ele quer mostrar os novos conhecimentos que ele adquiriu, né, ele quer colocar em prática que lá, então, isso aí, isso pra unidade é muito enriquecedor, né, chega um novo sargento, ele assuma um novo destacamento, então, ele quer botar a cara dele lá, então, isso é muito, a gente fica muito satisfeito de receber as pessoas, né, com a nova formação, e é uma nova formação mesmo, senhor, eu, eu entrei em 98, né, eles agora entraram no CFO, há dois anos atrás, 2019, 2019, 2019, olha só a diferença de formação, né, assim, eu fiz quatro na formação, eles já são bachareiros de direito, com cinco anos de faculdade, e dois anos e meio de formação de policial militar, então, assim, tudo como, é uma renovação à mente, né, então, é muito bonito isso aí mesmo. Muito legal, parabéns, parabéns, aspirante Glauco, parabéns, aspirante André, e, até a breve, meu caro comandante, respondendo pelo comando do 56º, meu amigo, Sérgio de Castro, o irmão, muito obrigado, muito obrigado, e manda um abraço ao agora Tenente Coronel Gama, com certeza, muito show, é mesmo, acho que muitas pessoas da Itajubá também conhecem o Tenente Coronel Gama, é da minha turma também, foi promovida, será promovida Tenente Coronel este ano, então, é uma satisfação também, a gente já temos, já temos aí, 41 Tenentes Coronéis da minha turma de 2001, formação de 2001, então, eu estou muito satisfei, muito orgulhoso de ver os colegas aí, sendo promovidos. Isso mesmo, valeu então, comandante, muito obrigado, esses foram, com a nossa conexão policial, o Major Sérgio de Castro, os aspirantes André Glauco, participando do nosso programa, aqui, nas ondas da Panorama.